Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais um encontro e falarmos sobre uma disciplina que eu considero assim uma das mais importantes no curso de vocês. Junto comigo está o professor Ângelo, eu você já me conhece também, sou o professor Alderenique Antônio de Oliveira e estou com a disciplina de estágio supervisionado 1 e estamos aqui com o professor Ângelo. Olá, então nós ficamos responsáveis pela disciplina de estágio supervisionado 2 e iremos trabalhar então nas escolas com os alunos de sexto ano no ano e vamos fazer um trabalho em conjunto com o professor Alderenique, procurando respeitar aí as normativas, vamos falar algumas questões a respeito desse trabalho a ser desenvolvido. É muito importante frisar isso que o professor Nick disse, que é uma disciplina fundamental para a formação inicial para congregar todas as informações que vocês tiveram no curso de graduação até o momento. Então, o que seria o estágio supervisionado 1? O estágio supervisionado 1 é o estágio que vai tratar e vai trabalhar didaticamente e pedagogicamente com as crianças matriculadas nos anos iniciais. Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Eu sempre costumo falar que nós somos responsáveis por joias, mas joias que são no início, nessa fase da idade, elas são brutas, peças brutas, mas quem vai lapidá-las somos nós. Vamos transformá-las em joias raras. Como nós vamos fazer isso? A nossa obrigação, não só como educador, não só como profissional de educação física, é trabalhar o seu desenvolvimento humano, certo? Em toda a sua integralidade e para que essa criança, esta joia bruta, ao transformar-se em uma joia rara, seja útil para a nossa sociedade, ou seja, exerça o papel de cidadã. E esse é o nosso papel, não só como profissional de educação física, mas como educador, como seremos. Falo para vocês que é o momento nefrálgico da nossa academia, pois é neste momento do estágio supervisionado que o aluno perceberá se realmente é essa profissão que ele escolheu para o resto da sua vida, que é realmente esta profissão que ele vai retornar à sociedade em forma de seu trabalho. Então, é muito importante que vocês levem a sério esta fase da vida acadêmica de vocês. E como eu sempre falo para os meus alunos, para os outros alunos, nós não estamos aqui para brincadeira, certo? Nós tivemos aí um cuidado bastante criterioso em relação à organização das unidades de autoestudo. Tanto eu como o professor Ângelo, nós ficamos aí um bom tempo pensando como nós iríamos trabalhar esse estágio com vocês. Existe, daqui a pouco o professor Ângelo vai frisar a vocês, existem alguns elementos reguladores do estágio e que vocês terão que segui-los, pois é de suma importância que vocês o façam de uma maneira criteriosa e de uma disciplina a nível de tempo, a nível de postar na plataforma com os prazos a serem cumpridos, certo? Mas vamos levar então a vocês mais ou menos como faremos aí as três unidades do estágio 1. Que o estágio 1 será responsável pelo quê? Pela aprendizagem motora da criança e outros elementos, logicamente. A questão sociológica, nós teremos alguns dados sociais em relação à criança, como inserir a criança no contexto social, esse é o nosso papel. Aí vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar em jogos e brincadeiras, utilizando essa atividade lúdica como um fator sociológico também, socializador, perdão. E aí a disciplina que nós estaremos aí abordando, nós separamos ela em três unidades. Na primeira unidade nós vamos falar com vocês sobre essa conscientização de estágio, o que é o estágio, nós teremos postado alguns artigos que falam sobre a intervenção de alunos, de acadêmicos na vida acadêmica, ali na intervenção diretamente na escola, as suas experiências. E logicamente falaremos aí, tem alguns materiais que nós postaremos também teóricos sobre essa questão. Em uma segunda unidade, nós trataremos sobre o planejamento das ações didático-pedagógicas. Como nós vamos planejar essas atividades, que também entram os documentos que o professor Anjo daqui a pouco explanará a vocês. Vamos também trabalhar as teorias pedagógicas da educação física, as teorias que nortearam a educação física e norteiam até hoje. E com o passar do tempo elas foram sendo suprantadas. E teorias tais como histórico-crítica, teorias tais como crítico-superadora, teorias tais como emancipatória, várias teorias que nós teremos aí com vocês para que vocês... Isto, aliás, essas teorias não devem ser novidade para vocês, né? Porque vocês já devem ter aprendido em alguma outra disciplina, não é isso, professor? E nós já estamos só relembrando essas teorias para vocês, para que vocês construam, planejem suas aulas em cima dessas teorias. Lembrando que todo o planejamento é flexível, né? Não pode ser uma coisa engessada. Mas o que nós queremos que vocês entendam e saibam o que estão fazendo, e saibam o que estão planejando, principalmente pensando nessas joias que nós temos em mãos. Na terceira unidade, nós agiremos diretamente com a intervenção de vocês, né? O momento intervencionista, o momento em que o aluno estará na escola. É aquele momento que ele vai pensar, opa, para que eu vim, que vou fazer, que devo fazer, né? Este momento é muito importante. Não é isso, professor? É o momento que o aluno, que vocês terão, então, aí, essa possibilidade, essa... é de conhecer a unidade escolar, a realidade da escola, como é o funcionamento, a estrutura física da escola, como se dá a rotina da escola, e conhecer, então, aquelas regras que fundamentam todo o alicerce da escola. Então, é o momento que o aluno, então, vai estar presente no ambiente escolar, já pensando e se preparando, então, para as suas intervenções, né? Que seriam as direções de aula. E essas direções de aula precisam, então, estar atreladas a essa realidade escolhida para exercer o estágio. Então, é o momento que o aluno vai se deparar com toda a questão teórica. Me lembra, falando em momento, professor, me lembra uma ocasião, agora, a nível de ilustração para vocês, para vocês perceberem que, realmente, nós estamos falando de uma... Aliás, o curso todo é sério, né? Nós estamos falando de uma coisa séria sempre, desde a primeira disciplina que vocês estão cursando. Mas, nesse momento, agora, eu quero lutar da seguinte forma. Houve uma vez que um aluno estava estagiando, e até a intervenção, ele foi frequentando, fazendo todas as atividades, desenvolvendo as atividades. Quando chegou na intervenção, ele me procurou. Nas duas, três aulas que ele ministrou, ele me procurou. Eu falei, o que está acontecendo? Professor, eu quero desistir. Como assim você quer desistir? Eu não quero ser mais professor. Eu não quero ser professor. Eu não consigo, eu não quero. Logicamente, que foi com muito trabalho que ele terminou essa fase do estágio. Mas, no ano seguinte, esse aluno não renovou a matrícula no curso de educação física. E aí, professor, dali uns três anos, eu encontrei essa pessoa, num momento, numa cidade aí, para não citar o nome, e ele veio e bateu as minhas costas, perguntando, Ei, professor, vim aqui agradecer você. Falei, agradecer o quê? Não, é que eu estou no segundo ano de engenharia de materiais. E estou adorando. O que eu cheguei a pensar nisso? Que, realmente, a profissão de licenciatura, a profissão de docente, não era para ele. Então, por que eu cheguei a essa ilustração? Para você, aluno que está aí me ouvindo, pense, nós temos esse compromisso com a criança, nós temos esse compromisso com o jovem, nós temos esse compromisso com o adolescente. Ou seja, nós temos esse compromisso com a sociedade e não estamos aqui para brincadeira. Não é mesmo, professor? Isso. Então, ilustra bem essa questão de a gente estar pensando que esse momento é um momento chave de toda a graduação e que o aluno vai se identificar com a prática pedagógica e com as especificidades da licenciatura. Então, vamos pensar assim, né? Professor, nós sabemos que você tem uma relação aí de documentos, né? Que esses alunos estarão sendo postados e esses alunos terão que cumprir essas fases. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí